Olá, amiguinhos! Sejam todos bem-vindos aqui no canal Reino Encantado. Aninha, conta para os amiguinhos do que nós vamos brincar hoje. A gente vai brincar de massinha de moldar. De massinha de moldar. E aqui conosco estão o Lucas Neto, a Gi, a turma da Galinha Pintadinha e nós vamos brincar de diversas coisas. Nós vamos brincar de salão de beleza, nós vamos brincar de fazer comidinha. Aqui nós temos outras massinhas de moldar. Aqui estão todas misturadas, mas nós vamos fazer uma comidinha bem gostosa com o Lucas Neto. Porque a minha e a Sofia misturamos. É, a minha prima dela mistura todas as massinhas. E a minha mãe vai buscar a minha prima. É, tem uma massinha aqui no seu dedo, amor. Deixa eu tirar aqui. Ó, eu vou tirar aqui para vocês verem. Nós vamos fazer primeiro o salão de beleza com a participação do Lucas Neto. Eu vou pegar aqui, ó. Uma... O Lucas Neto, a Gi, a turma da Galinha Pintadinha, temos a Peppa Pig também ali, a família Peppa Pig. Pessoal, é muito legal. Esse brinquedo aqui do salão de beleza é bem legal. Só que a massinha está um pouco mais dura. Mas, mesmo assim, ó. Eu vou juntar. Nós vamos fazer um cabelo bem legal. Nós vamos brincar de salão de beleza. E ali está o Lucas Neto. E aí, Lucas? A Gi também está ali do lado do Lucas. Olha a MC divertida ali, perto da turma da Galinha Pintadinha, amigos. Olha, vamos... Primeiro, nós vamos colocar aqui dentro, assim, para fazer o cabelinho. Né, minha? Vamos fazer um cabelinho bem compridinho. Com massinha de moldar. Hoje, Aninha e mamãe, estamos brincando aqui de massinha de moldar. Quem gosta de massinha de moldar aí? Deixa o like. Compartilhe muito. Olha, aí o que você vai fazer? Você vai apertando. Como a massinha está dura, mas está bem difícil de sair o cabelinho aqui. E eu estou fazendo a nossa família. Ah, você está fazendo a nossa família? E eu estou tentando fazer o cabelo. Amiguinhos, está muito duro. Muito duro. A massinha ficou um pouco dura. Eu não sei o que a gente pode fazer para a gente poder deixar um pouquinho mais molinha essa massinha. Qual produto a gente pode misturar? Mas está saindo. Olha, o cabelinho bem legal. E aí, você está gostando? Aninha, você está fazendo o que, filha, com a massinha de moldar? Estou fazendo o papai. O papai? Filha, eu vou fazer uma coisa. Só para os amiguinhos verem direitinho e não atrapalhar você. Eu vou prender o cabelo da Aninha. É muito importante, quando você for brincar... Mamãe, espera aí. Que tiver o cabelo comprido, é bom prender... Aqui, um laço. Olha, tem até um laço aqui. Perto da cozinha, Aninha. Olha, filha, parabéns. Eu vou prender o cabelo da Aninha para ficar melhor para ela brincar. Viu? É muito importante isso, porque o cabelo solto às vezes atrapalha um pouco. Então, vamos prender aqui. Pronto. Prendemos o cabelo da Aninha. Agora, ela vai poder brincar à vontade. E eu vou continuar aqui cuidando do meu... Nossa. Do nosso cliente. Olha. E aí, filha, me dá um pedacinho da sua massinha? Ah. Para eu poder fazer umas coisas diferentes. Vou mostrar aqui para os amiguinhos. Olha aqui, amiguinhos. No pé do salão, tem vários moldezinhos. Tem borboleta, bigode, laço. Aqui atrás da cadeira também tem várias coisas. Tem coroa, bigode, florzinha. Então, aí você pode me divertir bastante com massinha de moldar, né? Fazendo aqui alguns detalhes para o cabelo. E ali, o Lucas Neto, a Gi, estão prestando atenção aqui na nossa brincadeira. Eu e a Aninha gostamos bastante de brincar juntas, né, filha? Viu, mamãe? Viu, papai? É muito... Ui, caiu. É muito gostoso brincar com os nossos filhos. Olha, vejam só. Eu fiz aqui um lacinho. Não, uma borboleta, olha. Vou pôr aqui o cabelinho dela. Olha que gracinha que ficou. Uma borboleta. Agora... Você sabe que o meu pai e a mamãe vão comprar um pirulito de olho? Ah, vocês já chegaram a ver aquele pirulito de olho? A mamãe vai comprar isso e a mamãe vai comprar o pirulito. Pirulito de olho. Esse pirulito de olho que a Aninha está falando para vocês, ele brilha no escuro. Mas veio um macaxão, papai. É, nós compramos macaxa e nós demos para a priminha da Aninha. Olha, amiguinhos, que lindinho. Deu para a Ana Paula. Viu, que gracinha? Eu fiz um laço. Eu sofri para a Sara. Para a Sara. Olha, a Turma da Galinha Pintadinha está ali junto com a gente, brincando de massinha de moldar com o Lucas Neto. Vejam só o Lucas. Olha, Lucas, que legal. Nossa, ficou muito legal. Olha. Tem um laço aqui. Olha, olha só. Olha, viu, Lucas? Que legal. Olha, Gi. Gi, ele tem franjinha, igual você. É verdade. Ele tem franjinha. Que legal, hein? Olha, vamos pegar aqui a Turma da Galinha Pintadinha. Vamos pegar a Galinha Pintadinha. Vamos fazer o pézinho da Galinha Pintadinha? Vamos ver se dá certo? Vamos deixar o nosso cliente aqui. Olha, a Aninha fez aqui. Amassou, né, filha? Agora eu vou fazer um pé da Galinha. Não, pode ser do pente. Do pente é menor, né, filha? Então eu vou pôr a Galinha aqui. Pente. Vai, aperta ele. Isso. Deixa eu ver. Que gracinha. Olha, Gi. Olha como ficou, galera. A roda do carijó. Do carijó. Deixa eu amassar, então. Aqui, amiguinhos, com a massinha de moldar, você pode usar a sua criatividade e a sua imaginação. Olha. Deixa eu fazer assim. Tira o cabelo. Vamos aproveitar, vamos tirar esse cabelo aqui, ó. E vamos fazer um bem grandão para ficar o pé do galo carijó, né? Da galinha, né? Da galinha. Nós vamos fazer o molde do pé da galinha pintadinha e do galo carijó do nosso kit de moldar. A Aninha não conseguiu. Você tem que comer feijão, né, Aninha? Sim. Ficou fraquinha, amor. Ficou nada, né, filha? É que tá duro mesmo, viu, amiguinhos, essa massinha. Hã? Não, amassa. Amassa aí bastante, vai. Vai amassando. Vou pegar uma colherzinha aqui, ó. Vou fazer uma massinha gigante. Vou pegar um garfinho aqui para ajudar. Tirar. O que você vai fazer? O molde do pé da galinha pintadinha e do galo carijó? É, eu vou fazer dos dois. Ah! Aí, ó. Olha, que legal. Vou mostrar aqui para os amigos como ficou. Vejam. Que legal, né? Ficou muito legal. Dá, mamãe. Pega todos esses que estão aí, ó. Eu vou fazer uma bolina. Aí vamos colocar esse aqui de volta para a gente deixar organizado. Para os amiguinhos verem. Nossa criatividade, nossa imaginação aqui. Com a massinha de moldar. Deixa eu pegar esses outros aqui, ó. Amiguinhos, ó. Aí pega todos os... As massinhas de moldar que estão aqui, ó. E... Agora, filha, você faz assim, ó. Ó. Você... Ó. Faz aqui o molde. Agora faz... Ó. Não, vou fazer. Não vai juntar. Vai. Hehe.